Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa troca de roupa de cama. Também vou estar indo lá no supermercado Marte Minas fazer as compras do mês e vou compartilhar tudinho com vocês. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, te convido a chegar no chão do seu like. Se inscreva se não for inscrito. Meu Instagram é arroba casinha da Silvânia. Entre e fique à vontade, gente. Então, bora lá pro vídeo? Já tirei toda a roupa de cama. Aí separei ali, estão vendo ali na janela? Separei ali as que eu vou colocar. Aí agora, gente, eu vou borrifar o lisoforme aqui no colchão e passar um pouquinho desse lustramóveis aqui lá na cabeceira. Aí vou borrifar esse lisoforme aqui. Esse gatilho, gente, não é desse frasco. Eu peguei do borrifador pra ficar mais fácil a aplicação. Aí a gente só espirra aqui. Agora, eu vou deixar agindo um pouco. Enquanto isso, eu limpo a cabeceira. Aí vou deixar agindo uns dez minutinhos, enquanto eu vou lá passar o lustramóveis na cabeceira. Gente, já esperei o tempo suficiente. Não precisa preocupar com o lisoforme. Não deixa cheiro, tá? Não mancha também. O bom, olha só, a gente pregadou aqui no lençol até hoje. Só que quando vocês aplicarem o lisoforme, se for o original, procura manter o ambiente aleijado, tá? Aí a composição da cama da semana vai ser igual a azul. Sopra! Saiu um pouquinho do rosto, gente. Aí o lençol estendido, eu pego e já venho borrifando a nossa misturinha cheirosa. Mas pode ser qualquer... Qualquer uma que tem esse cheirinho gostoso. E aí quando a gente deita, fica tudo no capricho, gente. E aí E aí E aí Música Já temos uma cama posta aqui, coloquei só um lençol dobrado aqui, gente. Ô gente, tá nublado hoje, aí a câmera vai ficar granulando aqui um pouco, não sei se vocês vão perceber. Mas aqui, ó, coloquei só um lençol branco aqui no barrado. Olha só, aí coloquei as travesseiros com as fronhas brancas atrás e deixei aqui na frente. Essa azulzinha de poá mostrando, com essas três almofadinhas aqui. Aí a gente joga a misturinha, ok? Esses amarrotadinhos que ficam também, já já eles saem. Aproveitei pra trocar também a roupa de cama do quarto do Marco Antônio. Música 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 E já temos outra cama posta aqui. E agora a cama do Marco Antônio, também vou tá borrifando a nossa misturinha perfumada. Pra poder deixar tudo cheirosinho e desamassar. Olha só que lindo. Eu amo essa coxa, gente. É um chevron, né? Linda. Vou mostrar pra vocês, gente, como é que tá o dia, ó. Tá bem nublado, aí tem hora que parece que vai até chover. Aí aqui, já tá sem pó também. Então, partiu. Aí, gente, quarto arrumado. O banheiro, eu confesso pra vocês que eu tô precisando dar uma lavada, mas não vai ser hoje, não. Aqui na sala, eu só vou tirar essas roupinhas aqui, que o Antônio deixou em cima do sofá. Aí, o tempo tá até querendo abrir, gente. Pra gente poder ir lá fazer as compras. Aqui na sala de jantar também tá ok. A cozinha, gente, também deu uma organizadinha e o restante fica pra depois. Oi, pessoal, tudo bem aí? Nós estamos aqui no Marte Minas hoje, eu e o Antônio. Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar uma olhadinha nos preços aqui, aí dependendo, nós vamos fazer as compras do mês. Aí, como sempre, eu vou estar filmando tudinho pra vocês. Então, bora lá pra gente conferir as ofertas? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, eu não pude tá falando essa parte aí das compras, porque tava tocando música no supermercado, tá? Mas daí dá pra vocês verem bem os precinhos das coisas que eu tô pegando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 abobrinhas, aqui tem cebola e alho, pegamos também dois abacaxi, um pedaço dessa melancia, ali gente tem um papel higiênico, né? E aqui três refrigerantes desse citro, estava R$ 2,59, alguns pacotinhos de suco, aqui também pegamos dois pacotes de rosquinha, tem uma aqui que o Antônio até abriu e colocou no pote. Mostrar pra vocês, gente, que ainda sobraram vários itens de compras do mês passado, olha só, bastante arroz, três sacolas, açúcar aqui tá por meio, ainda tem feijão, farinha. Gente, e de geladeira, também conseguimos pegar bastantes itens, começar mostrando pra vocês, a gente pegou um pacote dessa sardinha aqui inteira, vocês viram, né? Um pacote desse pão de queijo, aqui também tem outro pacote de sardinha, só que essa daqui, ela é um pouquinho maior do que essa outra. Aqui tem dois pacotes de empanadinhos de frango, aqui tem aquela carne de porco também, que eu mostrei pra vocês, mais um pacote de peixe, esse daqui é o pial, um pacotão dessa batata aqui, né? Dois quilos. Aí aqui nós temos carne moída, peito de frango, frango ao passarinho, esse daqui é coxa, aqui também tem mais um pedaço de carne de porco, moela de frango, pegamos essa linguiça também, aí aqui ó, peguei um pote de um quilo dessa margarina quali, alguns danones também, o pessoal já foi até comendo por aqui, e essas foram as comprinhas lá do supermercado Marte Minas. Aí aqui, gente, tá a notinha das nossas compras, vou passar aqui bem devagar, caso vocês queiram tirar o print aí, pra poder tá vendo os preços e tudo direitinho que a gente comprou, e o valor total, gente, já vou mostrar pra vocês aqui. Eu achei que ficou num preço super bom, porque a gente comprou tudo que tava precisando, inclusive as carnes, ó, ficou em 475,43 centavos. Gente, eu esqueci de mostrar também que eu peguei esse desodorante aqui, ó, lá no Marte Minas, dessa marca aqui, Simple. Ele é antitranspirante, sem perfume, zero álcool. Aí comprei pra experimentar, também tava num precinho super bom. Esse daqui foi lá do Marte Minas também. Gente, deu uma passada também lá nas lojas americanas, aí comprei esse Sif aqui, ó, gente. O Sif, eu não fico sem ele mais. Aí aqui ainda vem 20% a mais grátis, né? É, acho que ele tava R$5,99. Comprei também lá na Americana, gente, esse pato. O pato foi R$7,99, gente, e 750 ml. É o frasco grandão. Aí comprei também lá na Americana, esse creme aqui pra pentear os cabelos, que ele é daquela marca, o Seve Liso dos Sonhos. Ele é antifriz. Aí aqui, gente, nele fala que protege até, é, tem uma proteção térmica, olha aqui, de até 230 graus. Então dá pra passar o secador e a chapinha aí, ó, tranquilamente. Peguei também este creme de cabelo aqui, é, o creme milagroso, que salva as pontas. Gente, se você tá com as pontas aí ressecadas dos cabelos, invista nesse creme aqui, que ele não é tão caro e dá super certo. Pelo menos assim, pro meu cabelo, é, dá um efeito muito bacana. E essas coisinhas, gente, que eu comprei lá na Americanas, deu R$52,00 tudo. Aí lá na Ferreira Gomes, gente, lá na Ferreira Gomes, eu comprei essa tinta spray branco brilhante, foi R$13,50 pra gente poder pintar o nicho. E essa daqui é spray também. Pessoal, e essas foram as nossas compras do mês de novembro. Espero muito que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado esse vídeo com vocês. E me digam aí nos comentários como que estão os preços aí na cidade de vocês. Aqui na minha cidade tá bem cara as coisas, viu? E a gente tem que pesquisar bastante mesmo antes de comprar. Mas eu gostei muito de ter comprado lá no Marte Minas, porque a gente pegou tudo que tava faltando. Como vocês viram, ainda tinha algumas coisas das compras do mês passado. E além disso, a gente ainda pegou todas as carnes que a gente queria, num preço muito bom. Então, vou terminar este vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí